Como a polícia de vários condados do estado da Flórida pretende atuar a partir da divulgação dos estados que emitem carteira de motorista para imigrantes indocumentados e que agora estes documentos serão invalidados no estado da Flórida. A lei anti-imigração ilegal entrou em vigor no dia 1º de julho, porém o governo da Flórida divulgou a lista dos estados alguns dias depois. E muitos começaram a se perguntar como será a aplicação da lei nestes casos. Eles vão chamar o ICE? Como que eles vão fazer? Bom, os xerifes dos condados, de vários condados da Flórida, se manifestaram. Eu vou trazer tudo isso para vocês no vídeo de hoje. E, gente, um lembrete. Algumas pessoas estão confundindo essa questão de carteiras invalidadas no estado da Flórida com uma outra lei mais antiga. São coisas completamente diferentes, tá? Mas eu vou explicar mais no vídeo de hoje. Então, ó, fica ligadinho até o final porque é uma informação importante também. Você pode compartilhar também ela nos grupos de WhatsApp na nossa comunidade de brasileiros. Facebook também, fiquem super à vontade. E, ó, vou aproveitar e já pedir para vocês deixarem o like no vídeo também, porque é importante. Deixa o like no vídeo para ajudar a Dani também. E se você não é inscrito, se inscreva bem rapidinho, gente. Ó, três segundinhos, só clicar aqui no sininho também e você sempre vai ser notificado quando entrar um vídeo novo. Para quem me conhece, prazer, eu sou a Dani Azeredo, viu? Eu sou jornalista e aqui você encontra tudo o que acontece nos Estados Unidos. Informação sobre imigração, sobre a vida do imigrante também. Lá no meu Insta também tem vários conteúdos importantes. Me segue lá, tem o meu Insta pessoal e tem o Insta da Start. A Start, gente, é um hub de inteligência profissional. Para quem realmente quer vir para os Estados Unidos ou já se encontra aqui e quer entender as suas opções imigratórias e profissionais, você pode entrar em contato com a gente. Temos vários suportes, tá? Entre em contato no nosso WhatsApp ou no nosso site, viu? Lá você vai poder entender um pouquinho mais sobre como funciona o nosso trabalho. E a gente aqui, ó, tá pronto para te ajudar. Vamos lá, então, gente. Vamos para o vídeo, para a informação. Bom, muitos começaram a se perguntar sobre como que vai ser a aplicação da lei especificamente voltada para essa lista de Estados. Essa lista foi divulgada na semana passada pelo governo da Flórida, né? Com alguns Estados que vão ter as carteiras de motoristas invalidadas no Estado da Flórida. Carteiras de motoristas concedidas a imigrantes indocumentados. Por quê, gente? Bom, primeiramente, a Flórida disse que essa é uma lista preliminar. Eles podem fazer alterações, ou seja, na medida que eles forem ver que tem documentos, por exemplo, que eles não consideram de identificação federal, eles podem colocar mais Estados nessa lista também. Mas, a princípio, os Estados são Connecticut, Delaware, Rhode Island, Hawaii e Vermont. Então, esses Estados, eles constam nessa primeira lista que o governo da Flórida divulgou. Ou seja, imigrantes que possuem carteira de motoristas desses Estados citados, eles não vão poder utilizar esse documento no Estado da Flórida, tá, gente? É bem importante. Por quê? Até vou colocar aqui uma partezinha para vocês entenderem por que eles estão invalidando esse tipo de documento. Porque, segundo eles, cada licença tem um aviso de isenção de responsabilidade, destacando que é uma licença de privilégio especial e não para identificação federal. Por isso que eles estão invalidando, então, as carteiras de motoristas desses Estados no Estado da Flórida. Aí, muita gente começou a confundir, né? Mas sempre foi assim no Estado da Flórida. Quem mora em Massachusetts, ou vamos dizer, né, alguns dos Estados citados, como Connecticut. Quem mora em Connecticut, por exemplo, não pode, né, usar a carteira de motorista no Estado da Flórida se ele mora no Estado da Flórida. Gente, não é essa lei. Essa lei de morar no Estado e ter a carteira de motorista do mesmo Estado é lei antiga. Não é em relação a isso que o Estado da Flórida está se referindo. Eles vão simplesmente invalidar qualquer pessoa que estiver passeando no Estado da Flórida com documentos, ou seja, com carteiras de motoristas desses Estados citados. Então, não é a pessoa que mora, é a pessoa que passeia no Estado da Flórida, né? Ou até mesmo pessoas que moram no Estado da Flórida, mas usam carteiras de outros Estados, que daí já estão cometendo, né, querendo ou não, já estão violando aquela outra lei mais antiga. Mas, enfim, só para explicar melhor para vocês a diferença, né? Essa vai invalidar qualquer pessoa, mesmo que você não more no Estado da Flórida, você mora em algum desses Estados, esteja passeando no Estado da Flórida com carteira de motorista concedida para você, imigrante que não consegue comprovar a presença legal nos Estados Unidos, você vai ter o seu documento invalidado. O que isso pode acabar gerando? Bom, se você for parado numa blitz, por exemplo, a polícia pode sim te autuar. Querendo ou não, eles podem sim te dar uma multa. Mas vamos para o pronunciamento dos xerifes de alguns condados do Estado da Flórida para vocês entenderem um pouquinho mais sobre como eles pretendem aplicar esta lei, né, que já entrou em vigor desde o dia 1º de julho de 2023. Bom, vamos primeiro para o xerife do condado de Polk. Ele disse que os policiais não criam a lei, mas a aplicam. Ele acrescentou ainda que os motoristas só vão enfrentar uma multa se eles forem parados por uma outra violação. Inclusive, ele disse o seguinte, não estamos aqui procurando ativamente por pessoas que têm carteiras de motoristas ilegais de outros estados. Se encontrarmos essas pessoas, absolutamente aplicaremos a lei, escrevendo uma citação, porque é isso que a lei nos diz para fazer. Tem também o xerife de Pascoe. Ele fala o seguinte, como uma agência de aplicação da lei, estamos comprometidos em seguir e fazer cumprir as leis do Estado da Flórida. Cumprimos todas as leis aplicáveis. Além disso, a principal agência de fiscalização do tráfego em nossa jurisdição é a Polícia Rodoviária da Flórida, que pode fornecer informações adicionais sobre essa questão da lei. Outro xerife que também se pronunciou foi o xerife de Hillsgrove. Ele falou o seguinte, não há nenhuma orientação no projeto de lei que descreva a aplicação. Posso dizer que não há muitas mudanças para nós. É como se a pessoa estivesse dirigindo sem carteira e ela vai ter a aplicação da lei como tal. Também se pronunciou o xerife de St. Pete. Ele falou o seguinte, nossa equipe jurídica está pesquisando a aplicação prática e também vai informar os demais sobre como eles pretendem aplicar a lei. O xerife de Hernando falou o seguinte, se a gente encostar, tudo é avaliado na hora, inclusive a carteira de motorista. E também temos Pinellas Sheriff. Ele falou o seguinte, a lei da Flórida é clara sobre este assunto. Se alguém estiver dirigindo um veículo sem uma carteira de habilitação válida, lidaremos com a aplicação da mesma forma que fazemos em todas as outras situações semelhantes. Os policiais retém o poder discricionário caso a caso para fazer uma prisão e emitir uma citação ou emitir um aviso. Bom, gente, está aí então alguns xerifes de alguns condados, não todos, mas enfim, de alguns condados que se pronunciaram sobre como eles pretendem aplicar a lei para esses estados, ou seja, esses imigrantes que têm documentos, que têm carteiras de motoristas dos estados citados na lei da Flórida, ou seja, que foi divulgada, a lista foi divulgada pelo governo da Flórida. Se o seu estado está ali e você tem uma carteira de motorista deste estado, fique atento que você não vai poder dirigir mais no estado da Flórida porque a sua carteira de motorista está invalidada lá, mesmo que você esteja a passeio no estado, tá? Enfim, gente, está aí então a informação explicando melhor sobre isso para vocês. Espero ter aí esclarecido melhor sobre este assunto também. Se você gostou, deixa o like, ajuda demais a Dani, viu? Deixa o like no vídeo, se puder também, seja um inscrito, é bem rapidinho. Você ativa também o sininho, porque aqui está sempre rodando vários tipos de conteúdo, viu, gente? Conteúdo informativo, lives com advogados de imigração. A gente tem várias entrevistas com imigrantes brasileiros que conseguiram conquistar o seu visto ou o seu brincar por trabalho. Enfim, é um conteúdo bem variado mesmo. Então, vale a pena você ser um inscrito do canal, viu? Se quiser me seguir lá no Insta, também fica super à vontade. Tenho dois. Tenho o meu pessoal, onde eu falo muito sobre notícias dos Estados Unidos, divulgo sobre a vida dos Estados Unidos também, né? Tiro dúvidas de vocês. E também tenho o da Estaco da América. Para quem quer seguir lá, a gente está sempre falando de processos imigratórios, como que funciona a questão de visto de trabalho, brincar por trabalho, entre outras categorias também. Então, vale a pena nos seguir no Insta da Start. A gente pode te ajudar, inclusive, viu? Tanto na sua questão imigratória, quanto na sua questão profissional também. Aqui tem o nosso site e também tem o nosso WhatsApp de atendimento. Bom, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa o like, não vai esquecer. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.